Terra, um paraíso, mas queremos mais. Mobilidade mais rápida, mais cómoda, mais eficiente. Queremos mais, mas a que custo? 56% dos portugueses da área metropolitana de Lisboa usam o carro como principal transporte. Imaginemos um poluente, CO2, por exemplo, que em excesso na atmosfera agrava o aquecimento global. Um carro liberta 192 moléculas de CO2. Um autocarro liberta 10 e um comboio 3. Transportes que levam muito mais pessoas do que um carro. Uma bicicleta e até os nossos pés libertam zero. Adir à mobilidade sustentável, pelo ambiente, pela atmosfera, por todos nós. Porque querer menos é mais.